A pérola que vem do governo petista Dilma Rousseff é a seguinte notícia Governo quer taxar empresa com alta rotatividade de funcionários Há desculpinhas farrapadas que querem evitar mais gastos com seguro desemprego A primeira coisa que você tem que se perguntar quando lê uma notícia desse tipo é por que as empresas demitem funcionários Primeiro motivo, mais óbvio, é porque o funcionário não serve mais à empresa Ou o funcionário não produz tanto quanto a empresa queria E tudo isso tem diversas causas Isso não é uma causa em si como o governo quer acreditar Uma das causas, por exemplo, são os altíssimos encargos Altíssimos tributos que são impostos às empresas Elas praticamente têm que pagar mais de dois salários para cada funcionário Sendo que um salário, entre aspas, vai para o governo Então o governo é o funcionário fantasma junto com cada funcionário empregado E outra coisa que tem que ser dita é a ilusão achar que a empresa é malvada E ela adora demitir funcionários Muitas empresas têm trabalho, elas gastam recursos para treinamento, para investir Até em qualificar o profissional ou formação Para que ela vai demitir depois alguém que ela investiu tanto? O que o governo está criando aí é uma espécie de funcionalismo público na iniciativa privada Criando uma semi-estabilidade Colocando obstáculos aí para o patrão demitir o funcionário A consequência imediata disso será desemprego Já que as empresas vão pensar duas, três, quatro vezes antes de contratar qualquer pessoa Porque se há um risco em serem taxadas por demissão Então elas têm que acertar em quem contrata Não vão contratar com qualquer um Então muita gente aí vai ser filtrada mais do que já é hoje E a própria ideia de seguro-desemprego é uma aberração Porque o Estado não deve ser uma babá Mas na verdade ele faz esse papel Em vez de induzir uma cultura de poupança Incentivar as pessoas a terem uma poupança Uma garantia de que no momento em que ela ficar desempregada Ela vai ter uma poupança para se garantir Não O governo faz justamente o contrário Ele incentiva o crédito Ele expande absurdamente o crédito Fazendo as pessoas gastarem mais do que elas ganham A ficarem endividadas E depois vem com essa história aí de seguro-desemprego Inclusive se ele está preocupado com os gastos aí do seguro-desemprego É porque essa balela aí de milagre econômico Ou pleno emprego Que é uma grandissíssima mentira Não existe E o mais interessante é que os defensores aí Dessa burocracia toda Ignoram economias livres e prósperas Muito mais prósperas que o Brasil Como por exemplo Estados Unidos Canadá, Suíça, Nova Zelândia, Austrália Se nesses países você pode contratar e demitir De forma muito menos burocrática E muito mais livre e dinâmica Por que aqui não poderia? E supondo que essas medidas sejam implementadas E as empresas decidam que compensa Desobedecer essas regras e pagarem as taxas Quem vocês acham que vai pagar o custo disso? O consumidor E mesmo que elas obedeçam essas regras E elas arquem com o custo de manter um funcionário Que no outro caso seria demitido Também esse custo será repassado ao consumidor Isso naturalmente vai contribuir por mais inflação E como todos nós somos consumidores Nós pagaremos mais caro Por uma medida desastrada do governo Dilma É por isso que o governo é o maior especialista Em criar problemas para o mercado Porque se ele não criasse problemas Ele não geraria essas consequências no mercado Então ele precisa gerar essas consequências Criar um problema que não existia antes Para depois posar de bom bolso E falar que está salvando os trabalhadores E esses são verdadeiros inocentes úteis Votam nesse tipo de governo Por exemplo o PT Resultado fica parecendo que o governo é bonzinho Que está salvando os trabalhadores Quando na verdade são os próprios trabalhadores Com a ajuda do governo Que estão dando um tiro no pé